Pois é, Fábio, eu tô aqui no final de linha do Parque dos Faróis. O problema é o seguinte, você vê que eu estou aqui numa área pavimentada, asfalto, uma rua, muito boa isso aqui pra transitar. Mas, nós temos aqui ao lado a rua 67. Aqui onde reside o problema. Vocês podem ver que é uma rua sem pavimentação, cheia de buraco, cheia de lama, mato. Vocês vejam a dificuldade com aquela senhora, com a criança no braço, outras duas, sendo levadas para a escola, ela enfrenta para passar por esta rua. Outro problema é durante a noite. Isso aqui fica escuro e olha o matagal. Isso aqui pode ser ataques de marginais e os moradores resolveram, então, acionar a equipe do balanço geral. Amigo, você falou comigo agora há pouco que há cerca de 20 anos que a comunidade espera uma solução pra isso aí. É, há 20 anos que eu moro aqui num bairro, né? Mas, segundo aqui, meu vizinho, Claudio Ivan, né? É há mais de 40 anos que se encontra nesse estado. Entre a gestão e essa gestão e de mal a pior. Então, aqui passa criança, idoso, cadeirantes. Passa a feira aqui quase todos os dias. Uma senhora que mora aqui, que tem uma filha aí pra cima também. E tá assim, Deus dará. De cada dia que se passa, de mal a pior. Porque ninguém aparece pra ajeitar. Agora, quando chega perto da política, aí vem a promessa. O senhor já fez alguma reclamação da prefeitura com relação a esta rua? Já com os vereadores, já, né? Mas ninguém aparece. Fala com os vereadores, tá? Agora na prefeitura não vou mentir, nunca fui, não. Pois é, tá aí a sinceridade do cidadão aqui. O detalhe, Fábio, é que a água de esgoto, muita lama, quando chove, enche de água, aí tem aquele problema do refluxo, não é? O refluxo, a água vem pra dentro da casa das pessoas, não é isso, amigo? Tem, tem casa aqui que a água passa da cozinha até a sala. A água passa aqui, do retorno. Porque essa rua aqui, além de ficar mais alta aqui, o pessoal bota no cascalho pra amenizar o negócio. Então, a água corre pra ali, minha comandada ali, a água, na época da chuva, a água sai na sala da casa dela. Que situação! Aqui, ó, parece um tabuleto de xadrez, uma sim, outra não. Porque tem essa aqui, calçada, a outra não é, a outra é, a outra não é, e por aí vai. O negócio tá feio, hein, amigo? Ô, Douglas, é bastante feio. A comunidade não tá sofrendo, né, de agora, com essa situação. São mais de 40 anos. E o que a gente pede, Douglas, é que o poder público olhe por essa comunidade. Porque nós temos uma rua principal, asfaltada, mas, no entanto, as demais ruas não. Se nós tivermos uma pessoa idosa, passando por essa rua, a iminência do acidente é enorme. Então, o que a gente pede é que a gestão pública municipal, junto à Secretaria de Infraestrutura, dá uma olhada aqui, independentemente se a comunidade reclamou ou não na prefeitura, tá reclamando agora. Então, o ato tem que ser feito agora. Nós esperamos que eles venham até aqui, resolvam esse problema e dê acesso e dignidade ao nosso povo. Me conta como é a noite, esse local aí. Eu moro aqui próximo e a noite é um breu. Muita escuridão e, realmente, fica difícil de passar. Nós temos um matagal, riscos acontecem. Então, nós precisamos da infraestrutura, precisamos que tire esse matagal, precisamos da iluminação pública, que é de responsabilidade da Prefeitura Municipal, aqui de Nossa Senhora do Socorro, para dar dignidade. Exemplo aí, nítido. E outra coisa, Douglas, isso não só acontece em tempos de chuva, em tempos secos também, tem dificuldade de acesso e tem perigo de assalto nessa região. É um problema perene. É perene, é duradouro. É duradouro, e aí nós esperamos que as coisas mudem, que as coisas se resolvam e a dignidade do nosso povo seja alcançada. Tá aí a reclamação do povo. Agora, mostrando aqui, mais uma vez, a situação. As pessoas têm que fazer aqui um verdadeiro caracol para vencer todos esses buracos cheios de lama fétida. E o problema, o mato ali, quase os 4 a 5 metros de altura. Há muito tempo, não cortaram aquele mato que faz com que elementos possam se esconder dentro do mato para atacar mulheres aqui nesta localidade. A rua é 67, final de linha do Parque dos Faróis. Com a palavra, a Prefeitura Municipal. Com você, Fábio. Ok, mestre Douglas Magalhães, obrigado a você, obrigado ao povo querido do Parque dos Faróis. Como o telespectador falou ali em 40 anos, eu tive a oportunidade de, quando o prefeito, calçar mais de 80 ruas no Parque dos Faróis. Mas, infelizmente, ninguém faz tudo. Espero que esse trabalho continue de pavimentação de ruas no querido Parque dos Faróis.